O país agradece. Como então, Cota? Seis pães, lá e banana é uma cuca. Oh, meu garçomito, estou frustrado. Já é, Cota, não faz isso. Por que então? Eu não tenho compaixão, não tenho aí no recordo. Eles cortam o seu autopede, autopede. Autopede, cortam o meu de novo. Esse é a frente. Dizem quem? Ah. Estou chegando no chinês. É o quanto esse, mano? Vamos lá, 52 mil. É para 52 mil? Tá bom. Desconto? Ah, parece novo. Tira o cartão. Estou passando TPA, né? Estou passando TPA. Primeira vez estava indisponível. Oh. Entendeu? Não, estou me desculpando, está vindo disponível. A segunda vez. Porra. Porque o nome é Deus que dá para fazer. Não, eu acho mesmo que é Deus possa. Estou me desculpando nada, ui. Eu falei também, porra. É para também comer aqui mesmo, também. Porque eu me movei até aqui no domingo. Vai para o magalho, nós queríamos já fazer o inaforismo. Tu faz talas? Estou passando, aí ela dizem Caipu, eu te amo. Conforto é outro. Conforto é outro. É tipo, tá boiado. E aí. E aí, então. Fogo. Insisto, insisto, nada. Ligo no meu camarada, meu bolete. Ui, tá zoando, não? Tô no Rangel. Tô no Rangel? Ui, me encontro aqui no Kikono. Gosto de uma mota. Ui, tá passando por ano 14. Ui, tua vida aqui. E aí, chegou, entrou lá no shopping do Kikono. E aí, chegamos lá na loja. Tô lhe mostrando o costume, muito apertado. Mamo. Chamou o chinês. Chinês vem. Esse mesmo é o meu costume, o meu costume, o meu costume, o meu costume. O chinês, amigo, esse mesmo é o que? O Gae já começando a ficar na desconfiança, pô. Também. Depois ele pegou, mas puxou o baile dele. Ele me mostrou no meu nome no TikTok. Esse costume dele é 188 milho, 260, 120. E aí, não sei. O chinês tava me vender o mambo, segunda mão. Mas que a Luís Menezes levou a bolsa? Eu também tô malarico. Mas a maior coisa é quando a gente não vendeu no meu país. E esses chinês vão pra muito pouco. Eu tô muito frustrado. É verdade. É assim o comum, o risco é liguei. Comum? É assim, eu não peguei, mas eu gostava. Compramos esse meu mambo aqui, banana, pão, uma beca. A mambo aqui, comendo aqui, meu mantigo mesmo, tá vendo? E ó, frustrado, você sabe? Porra. O país agradece. Porra, não. Aí os filês, façam contar comigo.